DJ Eric J O NOSSO GANDIUS Sei que tu chupa então não faz charme, para de graça faz com o doce não Coloca porra do pau na boca sua piranha Vai dando um mamadão Vai dando, 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 vai dando um mamadão Coloca porra do pau na boca sua piranha Vai dando um mamadão Vai dando, vai dando um mamadão Coloca porra do pau na boca sua piranha Vai dando um mamadão Avisa, avisa todos os irmãos Bota, bota a enxada De pistola ou de AK Bota, bota a enxada Os deles é escutinha Cacacacaracada Vemρθ Bota, bota Bota, bota Bota, bota Oh, pa, bota Bosta, bota Bota, bota Dã, bota, bota Jota P, jota P O moleque é o Mandelma, Mandelma Jota P, jota P Jota P